Música Boas pessoal aqui é o Raiz e sejam bem vindos a mais um vídeo de GTA V Hoje o vídeo que vos trago é um tutorial para vocês conseguirem ganhar 51 mil dólares em apenas 45 segundos Se tu que estás a ver este vídeo andas sempre de bolsas vazios no jogo esta é uma excelente oportunidade para conseguires 50 mil em menos de 1 minuto Tudo o que vocês têm que fazer é completar o desafio do contra-relógio do Monte Gordo em menos de 46 segundos e 300 milésimos E neste vídeo vou vos mostrar o trilho que vocês precisam de fazer para conseguirem facilmente fazer os 45 segundos Primeiro que tudo vocês precisam de uma moto rápida, eu aqui estou a usar a Haku Show Drag Mas qualquer moto de pista vai ser boa para este desafio, seja uma Batty, uma Shotaro ou até mesmo uma Haku Show normal Há muitas por onde escolher mas claro quanto melhor for a moto mais probabilidades vocês têm de conseguir mesmo cometendo alguns erros De seguida dirijam-se para o local do início do desafio e coloquem-se virados na direcção da linha de comboio tal e qual como vocês estão aqui a ver Ao arrancarem subam este pequeno monte, apanhem a linha de comboio E vão passar 3 pontes e saem logo a seguir para a direita Uma Duas Três Saem antes da 4ª ponte no carreiro marcado por off-road Os outros viram ligeiramente à direita em direcção à pedra pontiaguda E viram novamente um pouco à direita Aqui como vocês viram eu ainda cometi um erro e virei um pouco mais tarde mas mesmo assim deu para completar o desafio antes do tempo Agora basicamente é traçarem uma linha reta em direcção ao ponto amarelo Que é a meta E está feito o desafio Como viram eu completei um segundo abaixo do tempo permitido O que significa que ainda tinha margem para errar uma segunda vez E mesmo assim concluir com sucesso E pronto manos como vocês viram Depois de terem o trajeto bem decorado É mesmo muito simples e em apenas 45 segundos Vocês ficam 50 mil dólares mais ricos Pessoal por hoje é tudo Daqui foi o Rice Espero que tenham gostado Se gostaram deixem o like Deixem o comentário Subscrevam o canal se ainda não subscreveram Partilhem com os vossos amigos E até ao próximo vídeo Over And out E até ao próximo vídeo 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 Obrigado.